Olá, eu me chamo Nye. Eu amo treinar, porém não sou nenhuma aberração genética que come dois ovos, sente o ar da academia e depois automaticamente ganha 10kg de massa magra pura. Eu sou apenas um moleque que era falso magro, eu sabia que eu queria melhorar fisicamente, mentalmente, então eu comecei minha jornada. Falhando e aprendendo muitas e muitas vezes, eu me apaixonei no processo e acabei tendo uma boa evolução. É, mais ou menos. Porém, com todo objetivo eu tenho seus desafios, e num dia aleatório eu quebrei o meu punho. E não, não foi treinando pesado e nem fazendo o que você faz quando não tem ninguém assistindo, não é mesmo? Com essa lesão, eu fiquei sem poder treinar superiores por um bom tempo, quase dois meses. Então aqui em cima tudo, foi pra baixo. E vendo toda essa progressão ir embora, quando eu voltei eu prometi pra mim mesmo que eu ia treinar ainda melhor do que eu treinava antes. E foi aí que eu decidi iniciar um projeto focado no grande massa de forma natural, basicamente um bulking, que é quando você foca em ganhar peso primeiro, e depois um cutting, que é onde você perde a gordura pra mostrar o que você ganhou. E foi aqui que a gente iniciou a nossa jornada. Sem nutricionista, sem treinador, só fazendo o que eu venho aprendendo nos últimos anos. Então esse aí sou eu no dia número 1. Pesando 78 quilos. Não está ruim, porém eu ainda quero evoluir ainda mais. Aqui eu já tinha voltado a treinar em volta de duas semanas, porém ainda não tinha iniciado o projeto. Iniciando esse bulking de cinco meses, o meu objetivo principal é chegar até os 85 quilos. E agora que começa de verdade. Boa sorte, nanazinho. Não sei se dá pra ver direito, mas tá dando... uns 78. Então, tamo indo bem. É o dia 1 hoje, oficialmente. Então, bora nessa. E... Simbora, rapaz. O objetivo é motivar vocês também. Não importa se você tá querendo perder peso, ganhar massa. O objetivo é você entrar na academia, fazer os hábitos que vão melhorar a sua vida, tá ligado? É, vocês vão ver daqui cinco meses como é que eu vou estar e... E, mano, eu espero muito que vocês acompanhem essa jornada, porque eu acho que vai ser muito foda, na moral. Hoje é oficialmente o dia número 2. Hoje é treino de ombro e tríceps. Então vai ser um pump da hora. E é, sabadão à noite. Fizemos com 27,5. Conseguimos, acho que foi cinco. Então, progredi na carga. Ficou bem pesado, mano. Faz isso aí no primeiro dia de ombro do bulking. Hoje chegou um weizinho da Growth. mingau de aveia proteico. Se não fosse patrocinado, hein? Mas vamos com paciência que o dia chega. Como você já deve saber, a dieta é tão importante quanto os tênis pra ganhar peso. Em um bulking, você precisa comer mais calorias do que o seu corpo gasta. Também é legal você comer em volta de 2 gramas de proteína por quilo corporal. Eu, por exemplo, preciso comer em volta de 3 mil calorias e 160 gramas de proteína por dia se eu quero ganhar peso. Porém, como eu não estava fazendo uma real dieta calculada pesando todas as graminhas, minha estratégia era basicamente comer 4 refeições, comendo o que tinha, proteína ali, proteína aqui. E como eu já calculei antes, eu tenho mais ou menos uma ideia das proteínas. Então eu consigo olhar aí, pô, tem 5 ovos, 35 gramas de proteína. Aí eu vou estimando assim, tentando bater 40, 50 gramas de proteína por refeição. E se eu não estivesse ganhando peso, ah, vou começar a comer um pouco mais. E isso é o mais adequado pro ganho de massa? Não, se eu estivesse tudo calculadinho, todo cientista, seria melhor. Mas eu também vou fazer algo que eu posso fazer ao longo prazo. Eu fiz várias receitas proteicas, comi bastante arroz, com carne, frango, tinha vitaminas. Mas eu acho que o real segredo foi a comidinha da vovó. Hoje é o dia número 5 do nosso bulking. Nos últimos 2 dias eu não treinei porque eu fiquei doente. Se devem poder estar notando a minha voz um pouco. O nariz tá entupido também. Mas eu vou ir treinar porque tô com vontade de treinar. Feito. Mano, vamos ver quanto peso que eu venho perdendo nesses meus 2 dias. No primeiro dia que eu tava doente, eu comi muito pouco porque eu tava morto. E ontem eu consegui comer bastante, mas eu comi muito. Bastante. Dia número 6 da nossa série de bulking aqui no canal. Tô voltando, tava doente ontem, já tô melhor hoje. E hoje vai ser o temido leg day. E tamo aqui, vou começar com o agachamento no smith. Tá da parte do treino. O físico tá mais cheinho, só que tô perdendo a minha definição já. Porque eu comecei com o percentual já mais alto. Mas fazer o que, né rapaziada? Tem que criar base pra depois poder definir. Bora com calma, rapaziada. A gente tá com a bandana estilo One Piece. O bagulho ficou sério, rapaziada. E hoje vai ser treino de ombro e braço. Se você quer mudar alguma coisa na sua vida, você não pode continuar fazendo a mesma coisa, senão nada vai mudar, mano. Você tem que mostrar que você quer isso de alguma maneira. Você precisa mudar alguma coisa. É sendo um paciente de hospital, mas fazer o que? Bora treinar. Porque nós tá insano. Simbora, rapaziada. Aumentar o peso aí, eu abentei mais 5 quilos em total do que eu fiz semana passada. E tá pra ele de a carga. Pra ele mesmo. E aí E aí E aí E aí Tchau Dia número 12 e eu já tô começando a morrer aqui porque começamos ali com o agachamento na barra guiada Durante os treinos o meu foco principal era a progressão de carga Isso basicamente significa tentar aumentar as repetições ou peso a cada semana em um certo exercício Então por exemplo se no primeiro dia eu tivesse feito 70kg no supino por 5 repetições Na próxima semana pra progredir a carga eu teria que fazer 75kg por exemplo por 5 repetições Ou talvez 70kg por mais repetições Tá basicamente forçando o seu músculo a querer crescer Isso significa que você vai precisar treinar com intensidade também Dar o seu melhor, assim, não parar quando começar a doer E treinar até o perto da falha Depois de estimular o músculo obviamente descansar e comer Pra ele ter toda a energia pra crescer Com os meus treinos por mais que eu acabei dando uma bagunçada Geralmente no primeiro dia eu treinava peito e tríceps No dia seguinte pernas Depois ombros e braços E para finalizar costas Depois de completar esse ciclo de treino de 4 dias Ou eu descansava né Ou eu voltava lá do início e fazia assim Até eu precisar de um dia de descanso Se eu sentisse que não tava evoluindo muito na minha força Se eu tivesse muito cansado Eu tirava um dia de descanso Voltava no dia seguinte ou até dois dias de descanso E quando eu voltava eu tava mais forte Com duas semanas eu já estava notando uma boa evolução Que é muito pouco tempo porém eu tava me sentindo um pouco mais cheio e mais forte nos exercícios Porém eu notei que o meu peso na balança não estava subindo muito Que é normal Só duas semanas você não vai evoluir muito Porém como eu tava fazendo um vídeo Deu um leve pânico e eu comecei a comer mais pra conseguir ter um resultado bom E continuei na pegada dos treinos Então semana passada Eu fiz esse peso por umas 5 ou 6 repetições Acho que 4 ou 5 na verdade Então agora eu vou tentar bater Não tô me sentindo muito forte Mas vou vendo o que dá Vou dar o meu melhor né E não, eu não estava motivado todos os dias Porém mesmo quando eu não queria ir Quando eu ia eu sempre ficava feliz de ter ido E assim você vai criando esse hábito E você quer ir cada vez mais Caralho, essa última repetição foi foda Um shakezão que eu venho tomando todo dia E eu já tô com uns 80 quilos Comecei com 78 Então tá funcionando É isso aí rapaziada, simbora Como é de pré-treino você vai querer bastante carboidrato Especialmente se o objetivo é o ganho de massa né E também bastante caloria E eu gosto de ter proteína Pra né, já tá mantendo a síntese proteica Durante o dia Sei que até é mais espaçada Então é uma refeição Eu tenho uma bananinha também Tem bastante açúcar Que é bom no pré-treino rapaziada Agora a aveia Não vou ficar, demora mais pra ser digerida Um oizinho da Growth Pega, toma tudo Chegamos aqui na academia Agora a gente vai pegar um pump Sinistro moleque Ontem eu tive um dia off Descansei Eu estou me sentindo cheio Na barriga Mas também cheio nos músculos Nunca peguei 32,5 Então vamos ver como é que vai Eu fiz Três ou quatro Perdi a conta Eu não me lembra quando você está Tchau Olá rapaziada, bom dia, vou estar de boa noite Hoje vou estar treinando com um monstrão aqui Vou tentar com 27,5 Vamos ver quantas que sobem, não sei não Mas aí vou dar a ajudinha aqui também E bora que bora Eu não sei que dia que é, deve ser dia 22 do bulking, não tenho certeza Então faltam só em volta de uma semana Pra acabar os primeiros 30 dias Vou falar pra vocês hoje, não fui muito bem Fiquei fazendo um parado de escola durante o dia E também encontrei uns amigos agora de noite Mas não vai esbater aquele sentimento de que Putz, tá quase acabando os primeiros 30 dias Tem o tempo que eu não gravo, preciso fazer alguma coisa Então, tamo aqui Tô com vontade de treinar Já tá um pouco tarde, mas a gente vai treinar de qualquer maneira Treinar bem Que hoje é Backday, novamente Tchau! 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 O que é isso? Então em 30 dias eu consegui ganhar quase 3 quilos, 2.9 quilos Foi tudo massa magra? Não foi Também tem bastante retenção líquida e gordura que vem com o processo Porém eu estou feliz com a evolução sim Vendo a minha evolução nos treinos Vendo a minha evolução no meu tamanho também Acho que eu consegui ganhar bastante massa em somente 30 dias Ué, e agora? Obviamente a gente vai continuar Porém como eu acho que eu ganho um pouco mais de gordura do que eu teria gostado Eu vou segurar um pouco mais na comida Não ter esse pânico de Ah, não estou ganhando peso suficiente Já que a gente tem mais 4 meses aí para chegar a 85 quilos E continuar treinando que é algo que eu gosto de fazer E é isso aí, espero que esse vídeo tenha te motivado de alguma maneira Sei que sou só um frangolino no caminho Mas estamos todos juntos E vamos crescendo aí, rapaziada É isso aí, se inscreve, deixa o like E... Falou, mano Falou Falou, filma Obrigado.